Olá, esse é o resumo completíssimo do capítulo de hoje, mas antes do vídeo não se esqueça, se estiver gostando do conteúdo do canal, se inscreva no canal e não esquece do like, vamos ao vídeo. Assim que Carmen soube que o mascarado, na verdade é o Adonai, ela vai até a casa do mascarado para tentar entender o porquê ele sumiu e porquê ele abandonou ela e Carmen diz, você, porque você fez isso comigo, eu te amei demais Adonai, eu te amei demais, só que o Adonai que eu conhecia era muito diferente de você, porque o meu Adonai, o meu Adonai ele não é igual a você não, ele não é assim, porque ele não é um covarde que se esconde atrás de uma máscara, nisso o mascarado tira a máscara e revela o seu rosto para Carmen, a Carmen fica desesperada, apavorada e sai correndo. Carmen chega em casa e conta tudo para Lisa e diz, Lisa, quando eu vi o rosto dele, a única coisa que eu queria fazer naquele momento era sair correndo, não olhar para o rosto dele, ele está desfigurado, Lisa, está horrível e é o que sobrou do único homem que eu amei na minha vida, aquele rosto desfigurado, Lisa, o único homem que eu amei na vida e a Lisa pergunta se a Carmen falou algo para o mascarado e a Carmen diz que não, porque a única coisa que ela queria naquele momento era sair correndo de lá e não olhar para ele e Lisa pergunta se a Carmen ainda o ama. Carmen diz, eu lembro dele, lindo, ele era um homem tão lindo, Lisa, eu amei tanto ele. E a Lisa diz, calma Carmen, você está nervosa, foi um choque para você ver ele desse jeito, mas pensa com calma, será que você vendo ele assim, com o rosto desfigurado, isso faz com que você não ame mais ele? Porque você sempre foi tão apaixonada por ele, pensa com calma, você está muito nervosa e abalada. E Carmen diz que não sabe nem o que pensar e que ela jura que ela preferia que ele estivesse morto. E Lisa diz, não fala assim, Carmen, é que você está nervosa, abalada, mas isso vai passar, tá? Eu sei que você não está falando isso do fundo do seu coração, eu sei disso, minha amiga. E Carmen fica chorando o tempo todo, muito. Carmen diz, eu só queria guardar as lembranças boas que eu tinha da Donai. Só isso, Lisa, por que isso foi acontecer comigo? E Lisa diz, Carmen, ninguém está livre disso, podia ter acontecido com qualquer pessoa. E Carmen diz, você está falando isso porque você não viu o rosto dele, Lisa, você não viu. Lisa diz, eu acho que eu vou dar um pulinho lá para ver o mascarado, porque ele deve estar pior do que você. E Carmen diz, ah, é, né, Lisa? E Lisa diz, ó, Carmen, por favor, fica calma, tá bom? Lisa pede que Carmen fique tranquila, que ela não vai contar nada sobre a conversa delas para o mascarado. Enquanto isso, na casa do mascarado, o seu Tibério e a Dona Sininha vão lá. E o seu Tibério pergunta se a Carmen já esteve lá. E a Dona Sininha diz, eu gostaria que você me desculpasse, porque a culpa foi toda minha. Porque o Tibério é um grande amigo seu, ele seria incapaz de trair o seu segredo. E o seu Tibério diz, que isso, Sininha, isso não tem a menor importância. Bom, fazendo o que você fez, até aliviou ele. Já estava pesado demais para ele carregar esse segredo todo esse tempo. E o seu Tibério diz, e a Dona Sininha, como foi que a Carmen recebeu a verdade, hein? E a Dona Sininha faz um sinal, que ela chorou e se apavorou assim que viu o rosto dele. E a Dona Sininha diz, pelo que eu estou entendendo, ela esteve aqui, olhou para você e fugiu, é isso? E o mascarado pega um papel e escreve algo para eles. O mascarado escreve o seguinte, a Carmen tem razão, eu sou um monstro. E o seu Tibério, a Dona Sininha diz, que isso, não pense assim, capaz que a Carmen ia fazer uma coisa dessas? Você não é um monstro, não. O que aquela lambisgoia pensa que é, hein? E o seu Tibério diz, você falou para ela que você venha morar aqui apenas para ficar perto dela, para ficar junto dela? E a Dona Sininha pergunta se o mascarado ainda gosta da Carmen. E o mascarado faz sinal que ama a Carmen. E Dona Sininha diz, me perdoe, desculpe, eu tenho certeza que a Carmen ainda vai se arrepender por tudo que ela te falou. E Dona Sininha e seu Tibério saem, porque o seu Tibério diz que o mascarado precisa ficar sozinho. O mascarado vai e começa a arrumar as suas coisas para ir embora da vila. Ele arruma a sua mala, arruma todas as coisas, põe lençol em cima da mobília. E nisso, ele pega uma foto dele e da Carmen, onde eles estão abraçados. E o mascarado, muito triste, fica olhando para aquela foto e chorando. O mascarado está com as malas na mão, já na porta para sair. Nisso, Lisa chega e Lisa chega e pergunta para o mascarado se ele vai viajar. E ele diz que não, que ele vai embora. E Lisa diz, não, não vai porque eu não vou deixar. E eu sei que você está chateado, magoado, mas a Carmen não fez por mal. Ela só foi pega de surpresa, mas ela não fez por mal. Perdoe a fraqueza dela, se ela souber que você foi embora, por causa dela ela não vai se perdoar nunca. Tá? Do fundo do meu coração eu te peço, não vá embora. Deixa eu ver o teu rosto. E o mascarado faz sinal que não. E a Lisa insiste que quer ver o rosto do mascarado. O mascarado fica parado, então a Lisa tira a máscara do mascarado, olha para o rosto dele e diz, não se preocupe, eu não tenho medo não. E Lisa faz um carinho assim no mascarado, assim, no braço dele. Enquanto isso, na casa da Andresa, a Francisca está arrumando ali a cama da Andresa, como se ela estivesse dormindo ali na cama. Ela põe uns travesseiros, uma peruca e cobre para a dona Guiomar sentar no quarto e pensar que Andresa está dormindo em casa. Andresa e Raul estão juntinhos no apartamento do Theo. E Andresa diz, a nossa vida virou de cabeça para baixo, né? Acredita que eu estava com medo de vir aqui? A Francisca que me incentivou. E Raul diz, é, onde se viu, né? Ter que sair escondida de casa para se encontrar com o próprio marido. Marido e Andresa diz, é, sabe, se alguém me contasse um ano atrás que você iria me trair e que nós iríamos morar separados, eu não acreditaria. E Raul diz, é, se há um ano atrás alguém me falasse que eu iria ter a minha esposa como minha amante, eu não acreditaria e também não acreditaria que ela iria escolher morar com a mãe do que comigo. E Andresa diz, ah, Raul, são amores diferentes. E Raul diz, tudo bem, eu vou respeitar o teu momento e não vamos mais falar sobre isso, só vamos aproveitar. E os dois se beijam. E no Vale das Sombras, Alexandre está lá e Júlia, Samuel e Daniel chegam lá para conversar com ele. E Daniel diz, Alexandre, o seu plano está falhando. Desista de perturbar as pessoas, você não está aproveitando esse momento, você está só se afundando mais e atraindo apenas os espíritos inferiores para mais perto de você. Júlia diz, quando que você vai entender que a sua energia não vai conseguir destruir a alegria e o amor? Não se revolte com isso, Alexandre, aceite. E o Alexandre diz, o Theo, o Theo, o Theo, o Theo, o Theo, eu consegui, ele está preso, está preso, como é muito pior. Aham, é, ele está pior porque ele não sabe mais nem quem ele é. E Daniel diz, quando você estiver pronto para esquecer esse ódio todo, eu vou voltar. E nisso, Júlia, Daniel e Samuel saem e Alexandre pede que eles não deixem ele sozinho lá. Enquanto isso, aqueles espíritos ficam segurando ele, puxando ele para baixo. Andresa tenta sair de fininho, Raul segura ela e diz, não, daqui você não sai, não. E Andresa diz, mas eu vou viajar, esqueceu? Eu preciso ir. E Raul diz, não, a Dinah fica com a dona Guilmar na viagem, você fica aqui comigo. E puxa Andresa aí, a beija. Mauro e dona Josefa estão lá na clínica para visitarem o Theo. E Mauro conta para a dona Josefa que eles recuperaram o melhor cliente deles, do mini shopping. A dona Josefa fica feliz e o Mauro diz, é, mas o mérito não foi meu. O mérito foi todo da Dinah, ela que conseguiu. Nisso, dona Josefa diz que está muito preocupada, porque ela está lá desde cedo e ainda não conseguiu ver o Theo. Nisso, o doutor vai falar com a dona Josefa e com o Mauro. E dona Josefa diz que está preocupada com o Theo. E o doutor diz que depois que a dona Josefa saiu de lá na noite anterior, o Theo teve uma crise muito violenta. E o Mauro diz, mas eu estive aqui ontem, ele estava ótimo à tarde. E o doutor pergunta para a dona Josefa se por acaso à noite a dona Josefa e o Theo discutiram. E dona Josefa diz que o Theo estava nervoso, estava perguntando sobre o pai e acusou a dona Josefa, porque ele tinha apenas o sobrenome dela. E o doutor diz, é, por isso que eu, nesses casos, eu não gosto que os familiares visitam o paciente, entende? Porque ele estava melhorando e agora ele regrediu. E Mauro pergunta como o Theo está e o doutor diz que está sob efeito de sedativos. A Josefa pergunta quando que ela poderá ver o Theo e o doutor diz que as visitas estão proibidas por um bom tempo. E também pede que avise para a Lisa para que ela não vá e que não adianta insistir, que ele não vai permitir que ninguém visite o Theo. Na casa da Lisa, Lisa e Carmen estão na cozinha tomando um café. E Lisa diz que falou com o mascarado e Carmen diz que não tira a imagem do rosto do mascarado da cabeça, que ela não dormiu a noite toda. E Lisa diz, Carmen, eu vi, eu vi o rosto dele. Eu sei, eu sei que não é a mesma coisa que você sentiu, mas eu vi o rosto dele. E nisso, seu Agenor chega ali e fica conversando com elas e pergunta por que as duas estão com cara de maracujá de gaveta. E Carmen diz que apenas não conseguiu dormir e diz que precisa ir trabalhar. E seu Agenor pergunta para a Lisa sobre o Theo, porque faz dias que ele não aparece lá e ele já está sentindo saudades do Theo. E Lisa diz que o Theo fez uma viagem de negócios e vai ficar uns dias fora. E nisso, seu Agenor pergunta quem a Lisa mais gosta, se é a dona Sininha ou se é a da dona Fátima. E a Lisa diz que pergunta essa. E seu Agenor diz, mas é verdade. Tem dias que eu gosto da Sininha e tem dias que a Fátima não me sai da cabeça. Se continuar assim, a minha cabeça pira de vez, hein? E Lisa diz, ah pai, você quer a minha opinião sincera? Você não gosta de nenhuma das duas. É um tremendo do mulherengo. Isso sim. Seu Agenor diz, que culpa eu tenho de ser gostoso? A mulherada vive na minha cola. O que posso fazer, hein? Nisso toca a campainha. Lisa diz, ó, deve ser a mulherada. Deve ter uma fila aí na porta. E seu Agenor diz, mas é só gostoso mesmo. E seu Agenor corre para abrir a porta. E é a dona Josefa. E Lisa pergunta, como o Theo está? E a dona Josefa, chorando, diz que não está bem. E Lisa diz, mas eu sei de lá ontem, ele estava bem. E a dona Josefa diz, a culpa foi minha. E Lisa diz, o que aconteceu? A senhora fala do Alexandre para ele? E a dona Josefa diz, não, Lisa. E a dona Josefa diz, esse erro vem de muitos anos. Eu fui orgulhosa. Eu não quis que o pai do Theo casasse comigo, sabe? Ele soube que eu estava grávida. Eu sumi. Eu saí da cidade, criei o meu filho sozinha. Eu não queria que ele casasse comigo apenas porque eu estava grávida. Eu fui muito orgulhosa. E ele me jogou tudo isso na cara, Lisa. E dona Josefa chora muito. E Lisa tenta acalmá-la. E dona Josefa diz que nunca falou sobre o pai do Theo. Deixou que ele pensasse o que ele quisesse. Que nunca falou sobre isso com o Theo. E o Theo ficou revoltado. E toda essa revolta ontem foi para fora. E o Theo ficou muito nervoso. A dona Josefa diz, o pior não é isso. O pior é que o psiquiatra proibiu a gente de visitar o Theo. Porque teve uma crise muito violenta. E Lisa fica super chateada. E dona Josefa fica chorando. Lisa diz que é melhor elas conversarem com o doutor Alberto. Que ele vai saber dizer algo para elas. Alguma coisa para elas fazerem. E nisso, dona Josefa fica se sentindo culpada. E Lisa diz para ela não se sentir culpada. Lisa e dona Josefa estão andando na rua. Nisso, Lisa encontra o seu Hélio e a Naná ali conversando. E Lisa para, cumprimenta eles. E Hélio olha para dona Josefa e diz, Josefa? Eu não acredito. E dona Josefa diz, Hélio, você... Mas o que você está fazendo aqui não é possível. Eu não posso acreditar. E Naná diz, ele é meu noivo. E Lisa diz, ele é tio da Sofia. E dona Josefa olha, fica olhando assim. E diz, eu não posso acreditar nisso. Foi Deus que te mandou, Hélio. Eu rezei tanto para encontrar um caminho. Só pode ser coisa de Deus. E Naná diz, espera aí. Que papo é esse? Eu não estou entendendo nada. E nisso, seu Hélio diz, sabe, Naná? É que eu e a Josefa somos da mesma cidade. E nós crescemos juntos. E nisso, Lisa diz, Naná, vamos tomar um cafezinho juntos? Vamos. E Lisa tira a Naná dali para eles conversarem a sós. E dona Josefa diz, Hélio, você pode até não acreditar. Mas sabe aquele filho? O nosso filho? Eu tive ele sim, Hélio. Ele está precisando muito de você, Hélio. Na pensão, dona Sininha, se eu tiver, dona Fátima, todos ali na mesa, vozinha, estão conversando. E dona Sininha diz, eu não acredito. Que a Carmen, só porque viu umas queimadurinhas no rosto do Mascarado, saiu correndo assustada. Mas que absurdo uma coisa dessas, hein? Para quem dizia que amava tanto esse Adonaiá. E seu Tibério diz, é. Eu fiquei muito chateada. Fiquei com muita raiva. Porque coitado do meu filho, do avô Sininha, diz, ele é seu filho. E seu Tibério diz, não. É que eu considero o Mascarado um filho. E agora, o que vai ser dele? Ele ficou completamente arrasado. E ele tinha muito medo. Muito medo de mostrar o rosto dele. Isso. Hélio e Naná chegam. E Naná fica discutindo com ele. Diz, eu não acredito que você não me falou que tinha um filho. E o Hélio diz, mas eu nem sabia. E dona Sininha diz, mas que filho? E Naná diz, o Tel, sabe o namorado da Lisa? É filho do Hélio. Naná fica super brava. E Hélio diz, deixa eu me explicar. Nós morávamos na mesma cidade. Nós namorávamos. Estava tudo ótimo. Só que, de repente, ela engravidou. E eu quis assumir. Eu quis casar com ela. Mas ela sumiu da cidade. Eu acho que ficou com vergonha. Não sei. Daí, eu nunca mais vi a Josefa. Agora, eu me dou de cara com ela. E fico sabendo que o nosso filho já é um homem feito. E pior, está doente. Seu Tibério levanta e diz, eu vou lá ver o Mascarado. Porque, para mim, ele é a única pessoa que importa. Porque, para mim, a Carmen morreu. E Naná diz, nossa, o que aconteceu, hein? E dona Sininha diz, olha, eu vou contar para vocês a história todinha do Mascarado. E vocês espalhem para todo mundo, tá? Porque o Mascarado tem que ficar sabendo que a gente gosta dele do jeitinho que ele é. Fala a verdade, não é? Vamos fazer isso. Na casa da Diná, Diná liga para o Mauro, para convidar o Mauro para ir junto até a casa do Ismael. E o Mauro diz que irá levar um amigo dele, que é um segurança. E Diná diz, é melhor, porque de um tipo daqueles a gente pode esperar qualquer coisa. E o Mauro diz que vai passar na casa da Diná para buscá-la, para eles irem junto até a casa do Ismael. Dona Josefa e Lisa vão até a casa do Alberto. E o Alberto fica admirado e diz, só pode ser coisa de Deus mesmo, depois de tantos anos, você encontrar assim, o pai do Theo. E Lisa diz, mas agora não vai adiantar muito não, porque a gente não pode mais visitar ele. E dona Josefa diz agora que o Theo vai ficar desesperado, se sentindo abandonado mesmo. Psiquiatra, não deixa a gente visitar ele. A gente precisa tirar o Theo de lá. E Alberto diz, mas vocês estão me pedindo algo que eu não posso fazer. Ele foi internado pelo psiquiatra dele e só ele pode tirar o Theo de lá. E dona Josefa fica chorando muito inconformada. E Lisa pergunta para o Alberto se não daria para eles perguntarem para o doutor Sérgio. Para deixar o pai do Theo conhecer o Theo, quem sabe ajudaria. E o Alberto diz, é, se isso for fazer bem para o Theo, com certeza o psiquiatra vai autorizar. Nisso, Estela chega na casa do Alberto. Nisso, dona Josefa e Lisa se despedem. Alberto diz, Estela, para você faltar trabalho, deve ter acontecido algo grave. O que aconteceu? Estela diz, o Ismael quer levar a Bia para fora do país. E Alberto diz, mas se você não autorizar, ela não vai. Estela diz, bem, se vê que você não conhece o Ismael. Quando ele quer alguma coisa, ele não mede consequências. Ele é um monstro. E Alberto diz, do que você tem medo? Estela diz, o mais simples é que ele pode fazer. Foi já a minha assinatura na autorização, né? O resto você já conhece, né? Quantos pais, hein? Pegam seus filhos e saem do Brasil para nunca mais voltar. Alberto, pede para Estela ter calma e fé. Porque Deus irá mostrar o caminho para eles. Enquanto isso, Diná chega na casa do Ismael com o Mauro e com o segurança. E Diná diz, eu preciso falar com você, Ismael. O que é isso? Guardar costas e dar risada. Tudo isso é medo de mim, é? E Diná diz, digamos, que seja uma precaução, não é? Está sozinho? Ismael diz, bom, duplinha esperar lá fora. E Mauro diz, nada disso. Eu faço parte da família e vou ficar. E Ismael diz, o outro aí, hein? E Mauro pede que o amigo dele espere do lado de fora do apartamento. Ismael diz, qual o assunto? E Diná diz, eu vim te propor uma troca. Ismael desabre o jogo porque eu estou sem tempo e estou me preparando para uma viagem. E Diná diz exatamente sobre isso que eu vim conversar com você. Sobre essa viagem, deixa a Bia fora disso, Ismael. Ou eu serei obrigada a mostrar este dossiê para ela. Ismael diz o quê? E Diná entrega o documento para o Ismael e manda ele ler o documento. O Ismael pega aquele papel, lê com muita raiva. E Diná diz, sabe? Sabia pegar este papel, vai ficar provado que você mentiu o tempo todo para ela. Como você vai poder negar, não é, Ismael? Ismael pega, rasga aquele documento. A Diná dá risada e diz, ó. Mas você é muito ingênuo, né? Isso é apenas uma cópia, meu querido. Original, está muito bem guardado. Ismael vai para cima da Diná para querer bater nela. O Mauro se põe na frente. Isso não toca nela, cara. E Diná diz, você não muda mesmo, né? É muito valente, mas só com mulher, né? Olha aqui, Ismael. Eu só não mostro isso para a Bia, porque eu gosto dela. Eu adoro a minha filhada. Eu não quero que ela sofra. Mas se for necessário, eu vou mostrar. Diná e Mauro saem. E Ismael fica com muita raiva. E ele fica falando, desgraçada, você vai me pagar por isso. Você vai se arrepender de ter nascido. Ismael vai para o quarto. E quem estava ali num cantinho da sala, escutando toda a conversa, é a Bia. Assim que o Ismael sai da sala, a Bia corre e pega aquele papel que o Ismael rasgou, junta as partes do papel e lê o documento. E fica apavorada. E este foi o resumo completíssimo do capítulo de hoje, gente. A novela está imperdível, hein? Quem diria o Hélio, pai do Tel? Alguém aí sabia? Gente, eu não sabia. Se alguém sabia, escreve aqui nos comentários. E não esqueça, se estiver gostando do conteúdo do canal, se inscreva no canal. E finalmente, a Bia descobre que o Ismael é um bandido. Escreve aí o que vocês estão achando. E não esqueça, se estiver gostando do conteúdo do canal, se inscreva no canal. E não esquece do like. Muito obrigada e fiquem com Deus.